Aí treino 3. São intervalos de 30 segundos. Então você vai fazer uma crescente de meio burpe. Então no primeiro intervalo você vai fazer um meio burpe e o resto do tempo que sobrar desses 30 segundos você vai ficar fazendo polichinelo. Polichinelo, polichinelo. Aí o próximo intervalo de 30 segundos não tem descanso. Vai fazer dois meio burpes e o máximo de polichinelos. O terceiro intervalo, 3 meio burpes e o máximo de polichinelos. O quarto intervalo, 4 meio burpes e o resto de polichinelo. Quinto, 5 meio burpes e o resto de polichinelo. Até você não conseguir pagar o respectivo número de meio burpes dentro do intervalo dele. Aí terminou você vai anotar quantas rodadas fez. Por exemplo, eu não lembro quanto eu fiz, mas vamos colocar aí 14 meio burpes. Eu não consegui completar o 15º. Então eu coloco 14 rodadas e dificuldade de 0 a 10, quanto você sentiu. Se eu não me engano foi 9 ou 10. Aí eu treino 3B.